Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento Dois Traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio, galerinha. Tô aqui já na primeira localização, então já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? A primeira localização na data de hoje, dia 27 de junho, mano, você vai estar encontrando aqui em Monte Chilige, atrás aqui desse restaurante abandonado aqui, ó, tá? Perto desse foguetão. É só você chegar aqui, ó, que você vai estar encontrando ele aqui, ó. Ele vai estar localizado bem aqui. Esse é o primeiro evento Dois Traficantes. E já vamos pro segundo evento, então já deixa aquele likezão e bora lá pra segunda localização, beleza? E a segunda localização, galera, do evento Dois Traficantes, tá localizado aqui, tá? Em Chumashi, aqui atrás, tá? Dessa loja de armas, você vai estar encontrando. Essa localização já apareceu várias vezes, então tá repetindo aí muitas localizações, né? Ela tá aqui atrás da loja de armas aqui, ó, do Amonation número 8, tá? Então, se você chegar aqui, você vai estar encontrando ela aqui atrás, beleza? Essa traficante aqui, só você entrar aqui por esse meio aqui e você vai estar encontrando ela. E bora aí pra terceira localização, galera. E a terceira localização, galera, do evento Dois Traficantes, tá localizado bem aqui em La Mesa. Essa traficante que tá aqui, ó, próxima aqui, olha aqui ela aqui, ó. Essa aqui é a terceira, tá? Ela tá localizada aqui próximo a esse posto de gasolina aqui em La Mesa. Ou próximo a Amonation, aqui mais ou menos precisamente atrás da Amonation número 3, tá? Você vai estar encontrando aí essa traficante aqui, que é a terceira. Você pode estar vendendo aí seus produtos para um dos três traficantes aí, né? Você pode estar vendendo. Perguntaram pra mim se compensava vender. Eu acho que compensa, galera, você vender os seus produtos pra esses traficantes porque eles pagam mais em determinado produto do dia, tá? Às vezes eles estão pagando mais no astro, às vezes eles estão pagando mais na verdinha, mas eles sempre pagam mais em algum produto, beleza? Então, deixa o like e bora pra localização da Ganvan. E a Ganvan também na data de hoje, galerinha, dia 27 de junho, está localizada aqui, atrás aqui desse bar aqui onde ficam os motoqueiros, beleza? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui. Aqui está a localização da Ganvan, beleza? Essa é a localização. E aqui no mapa ela está localizada bem aqui, no norte, Chumache, beleza? Atrás aqui do bar aqui onde ficam os motoqueiros ali do motoclube, beleza? Então bora lá. E a localização, galera, do baú do Naufrágio está localizada aqui perto do rio Zancudo. Perto não, aqui na margem do rio Zancudo. Só você chegar por aqui, ó. Como assim por ser, vocês vão descer aqui. Eu já vou estar abrindo o mapa certinho pra mostrar a localização no mapa. Você vem por aqui, ó. Aqui é o rio Zancudo. Você vai estar encontrando aqui, ó, esse barcozinho tudo quebrado. E o baú está logo aqui, ó. Esse aqui é o baú do Naufrágio. Eles vão estar abrindo aqui no mapa mostrando pra vocês a localização certinha, tá? Se você vier por aqui, por baixo, pela pista do Trevo aqui, ó. Você vem reto aqui, entra aqui. Você vai estar chegando aqui nesse local. Ou você pode ir por cima também. A localização é bem aqui, ó. Tá? Vou mostrar aí no mapa. Ok. E aí você vai estar encontrando. Lembrando que coletando os sete baús, você pega o traje da fronteira. Olha lá. Bloqueiei, desbloqueiei. Nessa personagem que é o sétimo que eu estou pegando. Além dos 25 mil que você coleta também. Aí é só você ir numa loja de roupa e colocar o traje. Belezinha? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu likezão aí pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Lembrando que todos os dias eu estou trazendo as localizações do baú. Beleza? Então valeu, galerinha. Fui. Beleza? 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 Beleza?